Deu na pica, eu pude ver, eu não esperava ter que fuder A plateia em choque achando que eu tenho demência Mas não, 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 neném, mas nenhum mais tem na adolescência Qual é o seu problema ou qual com você, hein? Até nós humanos sabemos fuder Nós mamamos sem a ajuda de gay, ok? É a verdade por mal ou por bem Sexta-feira agora eu sou o que eu vou ser comido Acho que esqueci de comer o seu amigo Eu não me importo, comporte os seus feitos Pois com a ajuda do viago Humanos se igualam com Deus, presente Posso ter dado, mas eu sou homem agora Quanto mais picas eu chupo, mas quero chupar mais tarde A jeba que prende putz, fala tudo, acaba logo Deslumbre até onde chega minha piroca à vontade Dentro da arena agora eu não encolguei, sou eu Posso chocar de chupar, sem gozar, entendeu? Eu sempre à frente do tempo, predador de homens Nicolas Creta, não sou gay Distância zero e precocidade máxima Se você me amamou o correto Do contrário, não teria graça Quando o amigo cinco vezes faz parte da broderagem Edição porque só pica, tem gosto de chocolate Você vai me comer, acredite Pode até ser nessa boutique Trezentos, quinhentos, seiscentos Oitocentos, setecentos, oitocentos, oitocentos, novecentos A viadagem chega a mil por cento Gozaram dentro No suplemento Enquanto o tesão foi transmitido, não tem dúvida disso A raça mais evoluída continua a fudera A minha mente Só pensa em leite Gozando a cada criação Pra pica desse, eu tomo